Eu e você nascemos nesse mundo Para ter uma vida abaixo desse céu E com o passar do tempo, com o lugar no espaço Temos sorte por vivermos a vida que compartilhamos Vemos mais e mais nós temos, perdemos e tomamos Vamos fazer desse aluno um espetáculo de gratidão Há um broto de esperança que floresce no coração Você não vai arrancá-lo, com seus sonhos ele vai crescer Deixe-o viver, deixe-o crescer, para ver o que lhe trará Um amor compartilhamos, um lindo mundo construímos Procure no caminho, um lugar para encontrar Um lugar que somos iguais Lá está o futuro almejado Vamos começar e moldá-lo em um mundo de liberdade Viver sonhos e alegria Viver para o que quisermos Certamente criaremos Temos um mundo de esperança e sonhos Em nossas vidas Vamos entender O lindo presente O tempo precioso que temos O tempo precioso que temos O tempo precioso que temos O tempo precioso que temos